Esses dias uma pessoa falou pra mim assim, né? Você fica falando de ciência junto com a Bíblia? A Bíblia é suficiente. Você não precisa misturar uma coisa com a outra pra Deus agir. Aí eu falei, é, a Bíblia é suficiente. Nós é que não somos. A nossa capacidade de entendê-la que não é suficiente. Então, por exemplo, a Bíblia é suficiente, mas eu precisei aprender o português pra poder ler o que tá escrito lá. Então, a Bíblia por si só é suficiente, mas eu não era suficiente pra entendê-la antes de conhecer a língua portuguesa. Então, eu preciso saber ler pra poder extrair o que tem lá. Agora, a Bíblia é suficiente, ela é rica, ela tem tudo. Mas, emocionalmente, os tesouros que ela tem, eu só consegui enxergar quando eu comecei a estudar e aprender essa alfabetização emocional.